Oi gente, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é pra trazer a resenha dos batons da Queen que algumas meninas me pediram pra testar e eu também queria muito testar pra saber qual é que é desses batons famosos do momento que são super baratinhos, estão muito disputados, tá difícil de achar e o povo tá falando super bem, então eu vou trazer hoje pra vocês a minha opinião sobre esses batons se vocês quiserem conferir, vem comigo Esse batom, gente, ele tá disponível em 10 cores Eu consegui achar 8 delas, tá aqui as 8, tá? E eu consegui testar por um tempo bacana, testei a maioria das cores na verdade, eu testei todas as cores e posso dizer pra vocês a minha opinião hoje A primeira coisa que eu quero falar é sobre a embalagem, gente Eu gostei muito da embalagem, porque a maioria desses batons que custam em média 1,99, 2,99 A embalagem deles são bem vagabundinhas, eles racham à toa Principalmente essa parte aqui de baixo do batom, racha toda se você levar na bolsa E esses batons aqui, gente, isso não acontece Eu já levei eles diversas vezes na minha NSC Já bati a bolsa pra lá, já bati a bolsa pra cá E os batons continuam intactos É a embalagem, no caso Então não é uma embalagem elaborada, até porque o batom custa 2,95 Porém é uma embalagem fofinha É simples, mas resistente O que pra mim já tá ótimo E aí, gente, ele aqui dentro, a tampinha não tem nada Aqui só tem o papelzinho com o número da cor E aqui, ó, ele vem escrito Queen Makeup Espero que vocês estejam conseguindo ver Tá? Queen Makeup E aqui atrás ele tem uma coroinha Então eu gostei muito mesmo da embalagem Outro ponto que eu vou falar é sobre a pigmentação Eles são extremamente pigmentados Extremamente fácil de aplicar Você não tem problema, você pode aplicar direto da bala com o pincel Eles são muito pigmentados Muito mesmo, super macios Não é aquele batom duro Então, assim, a qualidade tá muito legal mesmo Quando a fixação, duram muito, mas tipo, muito mesmo Eu fui pro chá de panela da minha prima Acho que era três horas da tarde Voltei nove da noite E parecia que eu ainda estava de batom Não vou dizer pra vocês que ficou assim Porém, sabe quando um batom tinge a tua boca E fica a cor do batom parecendo que tinge o mesmo Que é a cor dos seus lábios Ficou desse jeito o dia inteiro Então, assim, muito legal Gostei muito disso Então a duração dele é ótima Outro ponto é quanto a transferir Ele transfere Não é aquele batom mate que não transfere Tá? Porém, isso pra mim Tudo bem, sabe? Eu tenho cor linda Eu tenho batom pigmentado Eu tenho um batom mate, né? Que não é cremoso Até porque eu não gosto de batom cremoso Parece que vai escorrendo Qualquer coisa que você esbarre Solta no lugar muita cor E esses batons não são assim Eles transferem, mas não absurdamente, tá? Claro, se você beber alguma coisa Vai ficar no copo, no redanapo Mas isso daí tudo bem Uma outra coisa é que eles são muito confortáveis de usar Tá? É aquele mate que não resseca a boca Que não dá sede É muito confortável de usar, de passar Então, assim Pra mim, ele só poderia não transferir Se ele não transferisse Seria perfeito Mas, assim Batom embala, né? Que é a embalagem, assim Não é líquido Eu acho muito difícil ter um batom mate Que não transfira Eu ainda não usei Mesmo os da MAC Transferem Não muito Mas transferem como esse aqui Mas, assim Eu fiquei impressionada Quando eu ouvi todo mundo falando Eu torci o nariz Eu não dei muita bola Aí uma menina pediu pra eu testar Aí eu fui atrás, né? Falei Ah, vamos ver qual é que é disso daí E, gente A qualidade é muito bacana mesmo E foi com certeza por isso Que eles ficaram super famosos E virou febre Porque é um batom muito barato Com uma qualidade muito boa Eu, particularmente, não tenho muitos batons Acho que eu tenho dois batons Dessas marcas baratinhas Porque eu acho que a qualidade não vale a pena Por mais que seja R$5, R$4 Eu acho que, sei lá R$4 de jogado fora Porque vai ficar ali Eu não vou usar Então, esses aqui Realmente vale a pena Por isso Foi até bom ter comprado logo As oito cores, né? E agora Vamos às cores Pra poder não ficar falando muito nesse vídeo A cor número um Que é a cor que tá na minha boca É isso aqui A bala do batom É assim Que ele é na bala E eu também fiz swatch na mão É esse aqui Primeiro Tá? Tá na bala Na minha mão E na minha boca Ele é um magenta Bem forte mesmo Tipo, muito forte E tem um pigmento Meio vermelho Alaranjado Não que ele tenha o É uma cor alaranjada Ele é um pink Porém É o subtom Vamos botar o A tonidade que ele puxa É pra esse magenta Meio vermelho A cor 2 É esse aqui Que é um lilásinho É esse aqui Tá na minha mão Segundo Tá? Aqui E ele é um lilás E ele é um lilás normal Um batonzinho lilás Muito bonito O que eu achei interessante Desses batons É que eles tem cores Da moda Cores que marcas caras Tem Por exemplo Se eu não me engano A MAC tem um tom Desse aqui Super Parecido com esse aqui A cor número 1 também A MAC tem Mas a MAC tem Batons dessa tonalidade Se eu não me engano O Alphire Up Ou Tem uma cor da MAC Que é bem parecida Com esse aqui Eu não me lembro agora qual é Ou é o Amp The Amp É um desses Então assim Eu acho que eles Se inspiraram bastante Em alguns tons De batons da MAC A cor número 3 É essa daqui E ele já é Um pink pink Tá Bem forte mesmo É um pink Lindo 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 Essa cor Tá E é um pink mesmo Normal Pink 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 O número 4 É um dos que eu mais uso No meu dia a dia Que é um cor de boca Um rosinha Cor de boca É este aqui Tá É um rosinha Cor de boca Bem bonitinho Muito legal O número 5 Eu não achei Em lugar nenhum Para vender É a cor mais disputada Da marca E eu não achei Para vender O próximo É a cor 6 Que é este aqui Que é um uva Lindíssimo Com fundo É um vinho Com fundo uva E é este aqui Cor na bala É essa E é este aqui O número 7 Também é um vinho Porém Ele não é um vinho Com fundo uva Ele é só vinho É este aqui É vinho Com a tonalidade Mesmo em vermelha É um vinho normal Existe vinho normal Não né Não é tudo O 8 Era um vermelho E eu não trouxe Porque eu sabia Que eu não ia usar Poderia ter de trago Mas Eu sabia que eu não ia usar Acabei não trazendo A cor número 9 É um rosa chiclete É um rosa barbie Normal Que toda marca tem Então eles também Lançaram dele Né E é este aqui A cor número 10 Que é mais um rosinha Numa cor aí De boca Só que este É um pouco mais de malva Tá É este tom aqui Este último Meninas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu super recomendo Sim os botões da Queen Eu não ganhei Eu comprei E minha opinião Sincera de consumidora É que eles valem sim Muito a pena E afinal Custam somente R$2,95 Então vale a pena Comprar pelo menos Umzinho Para você conferir A qualidade E se você gostar Você compra mais Então é isso gente Não deixem de curtir O vídeo De se inscrever No canal E de comentar Aqui embaixo Me dizendo Se vocês conhecem Os botões da Queen Se alguém já testou Se você gosta Se você não gosta E outros comentários Que vocês quiserem Deixar aqui embaixo E também convido A todas E vão me acompanharem Lá nas minhas redes sociais Eu tenho o Instagram Que é Arroba Tamir Chamarelli E tenho o Facebook Que é Facebook.com Barra Tamir Chamarelli Makeup Eu sempre esqueço Do makeup Então é isso gente Um mega beijo A todas E a gente se encontra Nos próximos vídeos Tchau E aí E aí